E agora o mais engraçado Que a gente vai ter vídeo dele Na semana que vem Que é o das meninas que querem ver homens Esse daí eu vou deixar para o Kenji Vou deixar para o Kenji falar Ele assistiu com a esposa dele Ele assistiu com a nossa queridíssima Pior que não, isso aí é só alô Primeiramente É o anime que se chama Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi Que em inglês é No coração da Kunoichi Tsubaki Que é a principal Basicamente o anime Ele fala dessa personagem principal A Tsubaki, ela tem um grupo Cada Kunoichi dessa vila Tem um grupo que é em nome de um animal Eles são sempre Sempre é falado Para todas elas que os homens Eles são animais selvagens Eles são fedorentos Que eles são horríveis Que eles são agressivos Eles são agressivos E são as piores coisas do mundo E não é mentira Mas é implantado isso na cabeça deles E eles sempre ficam falando Que eles são burros Que eles não tem capacidade Para fazer nada Além de ser violentos E tal Em contrapartida A gente tem o grupo Do cachorro Que é o dela Da Tsubaki É a Tsubaki São ninjas São ninjas Ela é a pinagem principal Junto com outras duas Noites Que é essa de cabelo rosa Que eu esqueci o nome dela Você lembra? Não mano Tem que abrir para ver o nome delas Eu não lembro o nome dela Mas a outra Ela é a Azaghal Azaghal? É a de cabelo leirinha É uma peituda Todas elas são tipo Lolis, tá ligado? Elas são bem Lolis Elas tem tipo Sei lá 12 a 14 anos Parece no anime A única interessada Realmente nos homens É a personagem principal A Tsubaki A Tsubaki E cara Ela fica pensando nos homens Mas ela não pensa Igual aos outros Como os homens Fossem porcos Nojentos E agressivos Ela pensa tipo Nossa Como será que eles são os homens Eu tenho muito interesse Em conhecer, tá ligado? Só que ela tem aquele interesse Os hormônios Do corpo dela Estão chamando Para ela conhecer os homens E a todo momento Ela quer expressar isso aí Só que na vila dela Tipo A professora dela Ela não suporta homens E já fala Nossa Não chega perto Porque senão Vocês vão ser castigadas As duas do grupinho dela Elas querem Fazer outra coisa Elas não estão Na mesma vibe Que a Tsubaki Elas querem matar Ou é que ela Querem enfrentar Querem lutar contra homens E provar que elas são fortes Exatamente Só que a Tsubaki Ela não tem essa vibe Ela quer, né? E aí a história vai girar Em torno disso Mano Mano, é engraçado É muito bom É muito bom É muito engraçado As situações É muito divertidas Quer acrescentar alguma coisa Maquiseira? Não, mano Você falou tudo É, assim Tem umas coisas bem engraçadas Né? Que tipo, assim Elas estão se locomovendo Elas voam, cara Elas voam Elas não pulam de árvore em árvore Igual tipo Naruto Não Elas estão voando Num espaço aberto mesmo Elas têm pulo duplo É isso Exatamente, mano Tipo Ai, eu quero ver um homem E é meio tenso o negócio Olha, eu acho Que esse anime Se ele fosse Para o gosto popular Se ele virasse bem famosinho Ia ter muita crítica Porque Ia Se você parar Para pensar nas falas Que ela tem Durante o anime É um negócio meio problemático Para uma menina Sei lá, 14 anos 12, sei lá Qual a idade dela Ela fala um negócio Meio bizarro Assim, tipo Ela tá pensando nela Nossa De nada Ela tá pensando Em alguma coisa Grossa e dura Tipo Ela tá concentrando o chakra Tipo Que nem Naruto Assim, tipo Concentrando o chakra E alguém fala a palavra Homem Ela Ai Tipo Perdeu a língua E ela nem tá falando De uma coisa específica Não Ela não tá falando De uma coisa específica Mas O anime Ele joga Essas falas Essas brincadeirinhas É Exatamente É complicado É muito complicado Mas é engraçado Noite de Tsubaki No Moon Noite Exatamente Assistam Tirem suas próprias conclusões Vocês vão gostar Creio eu A personagem Ela é bem carismática Ela tem uma personalidade Muito boa E as companheiras delas Também vão meter ela Em muitas encrencas Como diria Em altas aventuras Em altas aventuras Na sessão da tarde Com voz de Silvio Tem mais algum anime Que você vai comentar Max Tem cara Tem um anime Que eu achei Muito fracasso Primeiro episódio Pelo menos Que eu achei